E foi inaugurado ontem em Xande Alecrim, em São Vicente, o Centro Santa Clara dos Irmãos Capuchinhos de Cabo Verde. O centro é um objetivo almejado há quatro anos e visa proporcionar acolhimentos e formações várias a jovens com síndrome de Down. Na verdade, este é um sonho almejado há muito pelos Irmãos Capuchinhos de Cabo Verde, ter um lugar digno para receber meninas com síndrome de Down e outras deficiências que já eram acolhidas pelos Irmãos Capuchinhos. A construção deste centro de Santa Clara na zona de Xande Alecrim, em São Vicente, deve-se em grande medida à generosidade de muita gente que se empenhou a título pessoal ou em associações. O Frei Matias Tavares espera que assim continue. O edifício está feito, mas a obra apenas começou. Serão precisos ainda alguns equipamentos para o seu normal funcionamento, de acordo com a boa qualidade que almejamos. Todos somos convidados a colaborar neste espaço, onde queremos praticar a solidariedade partilhada. Todos temos muito a contribuir para que o nosso mundo seja o lar de todos. Contamos com os amigos do centro Santa Clara. A forma de ajudar vai desde a oração, motivação e apoio financeiro para o qual temos uma conta disponível. Desde que vêm sendo acolhidas pelos Irmãos Capuchinhos, na zona de Xande Alecrim, as jovens portadoras da síndrome de Down aprendem várias dinâmicas, contribuindo para a evolução das mesmas, como referiu Eduardo Alinho, pai de uma destas jovens. Eu estou muito grato por terem recebido a Cristina no vosso seio, de terem proporcionado ensinamentos e de terem proporcionado essa evolução. Cristina é outra pessoa desde que entrou no nosso centro. É um trabalho extraordinário, um trabalho que nos fascinou muito desde o início e a partir do momento em que pediam a Câmara Municipal para também ajudar, claro que nós estaríamos prontos para ajudar a ter em conta a amplitude desse feito. O Bispo Diocese do Mindelo, responsável pela bênção deste edifício, ora inaugurado, espera que este centro seja um lugar de abraço com tudo aquilo que o abraço significa. Que nesta casa a ação a ser aqui desenvolvida possa refletir o amor de Deus, as maravilhas de Deus. Este lar, não tenho dúvidas, foi edificado para proporcionar alegria, alegria de viver, alegria de ser acolhido, alegria de ser amado, de ser valorizado. E o pai aqui de uma das meninas expressou isso muito bem e via-se o rosto, alegria de seu rosto, que nós todos somos queridos por Deus e chamados a ter razões de alegria para viver. As cerca de 16 jovens portadoras da síndrome de Down ficam neste centro durante o dia, recebem formação nas áreas de costura culinária e informática e algumas dinâmicas de animação ministradas por três monitoras e uma irmã religiosa.